Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 31 de julho. Hoje o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Desde que observou redução nas coberturas vacinais, o Ministério da Saúde tem alertado sobre o risco da volta dessas doenças consideradas erradicadas no Brasil. Atualmente há um surto de sarampo em Roraima e no Amazonas a partir de casos importados da Venezuela. A vacinação é a única forma de prevenir a paralisia infantil e o sarampo. A campanha de imunização começa no próximo dia 6 e segue até 31 de agosto. O Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos e um evento hoje vai lembrar a data. Sobre esse assunto vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, pra comemorar esses 20 anos do Código, o presidente Michel Temer vai participar hoje aqui no Palácio do Planalto de uma cerimônia. Lembrando que o Código Brasileiro de Trânsito foi criado pela Lei 9.503, tem 341 artigos e mais de 600 resoluções foram inseridas ao longo do tempo para aperfeiçoar essa legislação. Uma curiosidade, por exemplo, mexer no celular em 1997 não era algo comum. Hoje é infração gravíssima no trânsito. Tudo pra melhorar a segurança e reduzir os acidentes. E falando sobre segurança de trânsito, a cerimônia hoje aqui no Palácio do Planalto também vai comemorar uma década de ações de segurança do trânsito. Vão participar da cerimônia ministros parlamentares e outras autoridades. Renata, hoje aqui também no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe várias autoridades e ministros ao longo do dia. Dentre eles, o ministro do Turismo, Vinícius Lumertes e o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pado. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E por falar em trânsito, foi lançado um plano para reduzir nos próximos 10 anos o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Entre as ações, a criação de um banco de dados com informações de estados e municípios. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes. Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas, está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúna informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possíveis coletados. Para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado, como você tem uma realidade. Na cidade de Teresina é diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então que nós coloquemos políticas de conscientização de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de nove estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos e, com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada. Mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica. Mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano só com a internação. Na hora de comprar um carro, um imóvel, muita gente recorre a consórcios. Mas é preciso ficar atento. No último ranking divulgado pelo Banco Central, foram quase 3 mil reclamações sobre consórcios. A reportagem é de Paulo Lassálvia. Casa, carro ou até mesmo uma viagem. Tudo isso pode ser comprado por meio de um consórcio. Esta empresa funciona como uma administradora de consórcios que opera há 38 anos em Brasília. Neste período, já teve mais de 20 mil consorciados. O tipo de bem é que vai definir o formato do grupo em si, né? E a partir daí você define qual o prazo que você vai operar naquele determinado grupo, quantos participantes vão fazer parte desse grupo. E cabe à administradora fazer essa formação e gerir e administrar esse grupo de consórcio no decorrer do plano. Para este aposentado, o consórcio é um companheiro de 40 anos. Foram mais de 50. O primeiro foi para comprar um carro. Já a última compra foi de um imóvel para a filha como presente de casamento. Eu já tinha uma cota em andamento e eu consegui ser contemplado de imóvel e comprar um apartamento. Praticamente que tal, um apartamento ficar devendo ao consórcio durante alguns anos, né? O negócio é atrativo também porque a taxa administrativa de um consórcio é bem menos salgada do que os juros de um financiamento. Mas também existem riscos. É por isso que o Banco Central regula o mercado. Atualmente são 150 administradoras de consórcios autorizadas pela instituição a funcionar no país. O Banco Central dá três dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição. A segunda é ler com atenção o contrato para ver quais são os direitos e deveres. E a terceira, não assinar nenhum contrato em branco. A cada seis meses, o Banco Central divulga um ranking com as principais reclamações dos consumidores. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos cerca de 3 mil reclamações, das quais 88 nós classificamos como procedentes. O que é uma reclamação procedente? É uma reclamação que nós, após analisar não só a reclamação feita pelo cliente, mas a resposta oferecida pela administradora de consórcio a esse mesmo cliente, nós entendemos que ali há um indício de descumprimento de normas. Nós transferimos as informações para a nossa área de supervisão. É ela que vai atuar, é ela que vai verificar a necessidade de atuar junto ao administrador de consórcio. E aí tem todo um processo de supervisão, todas umas regras bem específicas para a ação do Banco Central. Para o aposentado Dalmo, que segue todas as dicas na hora de contratar um consórcio, a modalidade vale a pena também como um plano de investimento a longo prazo. Agora ajudar os netos, né? Porque a gente, economizando e poupando, montando consórcio, te ajuda os netinhos. Já tem um de 15 anos. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, realiza hoje e amanhã a quinta reunião do ano. Durante o encontro, será definida a tendência da SELIC, a taxa básica de juros da economia, para os próximos 45 dias. Hoje a taxa está em 6,5%. Os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e nem na segunda chamada do programa Universidade para Todos, têm até hoje para manifestar interesse na lista de espera. Para isso, devem confirmar na página do ProUni o interesse na Bolsa. O resultado sai na quinta-feira. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.